Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Vini Mesquita, e hoje eu trouxe um presente super especial, inspirado no mês dos namorados, que é o super, ultra, mega lindo, romântico, quadro Netflix. Olha só! Mas Vini, já não passou a dia dos namorados? Hum, é verdade, bem pontuado. Porém, eu acho que pra quem ama de verdade, todo dia é uma nova oportunidade de você presentear esta pessoa. Então, vem comigo que vai dar tudo certo! Galera, eu vou criar esse projeto todinho no Adobe Photoshop, então, se você não tem ele instalado ainda no seu computador, eu recomendo que você comece por aí. No vídeo do quadro do Spotify, esse que tá aqui no link do card, eu expliquei em qual site você faz o download do programa, falei sobre os 7 dias grátis que você tem pra utilizar. Então, se você quiser saber informações sobre essa parte, clica no link do card. Se você já tem ele instalado aí, bora começar! Agora vocês estão vendo aqui a tela do meu computador, e eu já deixei uma pasta escrita quadro Netflix com todos os meus documentos, pra que eu não me perca durante o processo e tenha um fluxo de trabalho melhor. Recomendo que você faça isso também antes de começar, tá? E aqui dentro, eu já coloquei a minha foto, o N do Netflix, a logo completa do Netflix, um sino de notificação com um coraçãozinho, que eu criei especialmente pra esse projeto, o wallpaper do Pikachu, a tipografia roboto, que a gente vai utilizar aqui também, e tudo isso eu já deixei disponível pra vocês no link da descrição. Então é só clicar lá, fazer o download, e você terá todos os recursos pra poder criar a sua arte, fechou? Vamos lá pro Photoshop agora, e olha só o que temos aqui, hein? A arte já tá preparada, bonitona aqui pra vocês verem qual é o resultado final. Mas, vamos começar fazendo ela do zero. Então, eu venho aqui na opção File, New, de novo documento, e eu vou fazer um arquivo 30 de largura por 20 de altura. Lembrem-se que eu estou trabalhando com centímetros, então na hora que vocês forem criar o documento, certifiquem-se que está em centímetros. Vou manter minha resolução aqui em 300 pixels, RGB, 8 bits, não mudo mais nada, mando criar o documento. Beleza, agora eu tenho aqui minha tela de pintura pronta pra eu começar a trabalhar. E o primeiro passo vai ser eu vir aqui na lata de tinta, vou selecionar ela, já estou com a cor preta selecionada também, clico no meio, pintei o meu plano de fundo de preto, e agora eu vou colocar as linhas guias, que vão me ajudar muito a poder alinhar todos os objetos aqui neste quadro. Então, percebam uma coisa, eu não tenho as minhas réguas ativadas ainda, a gente falou sobre as réguas no vídeo do Spotify, que tá no link do card, hein? Não se esqueça. Pra eu ativar essas réguas, eu posso apertar Ctrl R, que elas já aparecem aqui. A partir disso, eu aperto a tecla V, pra vir na minha ferramenta de seleção, e eu clicando na régua e arrastando pra baixo, eu já consigo trazer as linhas guias. A primeira linha guia, eu quero que fique em 2 cm. As outras, eu vou colocar em 1,20. Então, aqui eu coloco em 1,20. O meu arquivo tem 30 de largura, então vai ser 28,8. Aqui. E aqui tem 20 de altura, vai ficar 18,8. Beleza. Vou acrescentar mais uma aqui, em 1 cm no topo. Show de bola. Agora eu venho na minha pastinha, e vou pegar a logo do Netflix, e arrastar pra dentro. O famoso drag and drop. Cheguei aqui, basta eu clicar em um dos cantinhos, e arrastar pra fora, que ele cresce proporcionalmente. Eu vou colocar mais ou menos aqui, com 8 de largura, 8 pouquinho. Acho que assim tá maneiro. E arrasto o meu objeto aqui, pela tela de pintura, até eu chegar no meio. Como é que eu sei, que eu cheguei no meio da tela? Ele vai marcar essa linha rosa aqui. Então, chegando aqui, só soltar, apertar Enter, e pronto. Já joguei a minha logo do Netflix lá. Agora eu dou um Ctrl mais, pra aproximar. E aí, um atalho legal, pra você poder melhorar o seu fluxo de trabalho, é o seguinte, com a ferramenta de seleção, selecionada, né, que é a tecla V. Eu vou apertar a barra de espaço do teclado, e a minha setinha vai virar uma mãozinha. Quando ela virar essa mãozinha, eu posso clicar, e passear aqui pela tela de pintura, sem mover nenhum objeto, tudo bem? Então, isso daqui ajuda muito a gente. Beleza, ficou bem encaixadinho aqui, a logo do Netflix. Deixa eu dar um Ctrl menos aqui, pra me afastar. Agora, eu vou criar um retângulo, que vai ser a nossa moldura pra foto. Eu seleciono aqui na ferramenta Shape, o retângulo, clico aqui no encontro das linhas guias, e arrasto até lá embaixo, no outro encontro. Soltei, ele automaticamente criou um retângulo. Se a barra de propriedades não aparecer aqui, ela também estará aparecendo aqui em cima, tudo bem? Só pra vocês saberem. Agora, eu venho aqui na cor de preenchimento, deixo sem cor nenhuma, venho na cor de contorno, e coloco na cor vermelha. Aqui já tá selecionado, mas se eu quiser pegar a mesma cor aqui do Netflix, basta eu abrir a paleta de cores, posicionar o cursor aqui em cima da logo, que ele vai marcar aqui esse alvo, eu clico, e ele já vai me dar o código aqui embaixo. Dou um OK, beleza, já coloquei. Vou colocar uns 14 pixels aqui, pra deixar um contorno bem grosso, e aqui embaixo eu vou selecionar centralizado. Essa opção aqui é pra saber se você quer que esse contorno fique na parte interna, centralizado ou externa. Eu vou colocar centralizado. Vou aproveitar pra deixar as pontinhas mais arredondadas, e aqui na parte dessa curvatura, eu vou colocar 40 pixels, pra ele ficar com as bordas arredondadas, tudo bem? Acho que assim vai dar um tchan aí na minha arte. Beleza, feito isso, deixa eu selecionar aqui a ferramenta de seleção. Vou tirar as linhas guias vindo em View, Show, clicando em Guides, pra elas sumirem por enquanto. Elas continuam aqui, tá? Eu só ocultei a visualização. Agora, percebam que o nosso contorno tá passando aqui atrás da logo. Eu gostaria que a logo ficasse vazada no fundo. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui novamente no retângulo. Vou criar um retângulo aqui de qualquer jeito. Beleza. Tecla V pra marcar aqui a ferramenta de seleção. E vou posicionar esse retângulo no meio. Massa. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar esconder só esse pedacinho que tá aqui dentro do retângulo. Como você fará isso, Vini? Através das máscaras. Galera, eu não vou me aprofundar tanto no conceito de máscaras, tá? Mas basicamente as máscaras no Photoshop servem pra gente ocultar elementos. Então, na prática, como é que isso funciona? Vou selecionar aqui, ó, a minha moldura. E vou clicar nesse retângulo com o círculo no meio. Ao clicar, ele já cria uma máscara branca aqui. Essa máscara branca significa que tudo que está aqui está visível. Se eu pintar alguma coisa do que está aqui de preto, ela vai ocultar essa parte. Então, eu vou selecionar aqui em cima o retângulo que eu acabei de criar menorzinho. Clicando com o CTRL, ele vai marcar uma caixinha de seleção. Vou até tirar a visualização aqui pra vocês verem. Beleza, então tudo que está aqui dentro está selecionado. Eu venho no pincel, seleciono a cor preta. Deixa eu colocar aqui em 100%. E, ó, vou apagar. Passei a cor preta aqui, ele apaga. Na verdade, não apaga, né? Ele oculta da imagem. Se eu quiser reaver essa linha, basta eu trocar pra cor branca e passar aqui novamente o pincel que ele volta. Então, essa é uma forma muito legal de eu fazer um recorte sem perder nenhum pixel da minha imagem. Tudo bem? Eu consigo ir e voltar sempre que eu precisar. Mas vamos lá. Então, eu vou pintar de preto. Pintei tudo aqui de preto. Ficou ótimo. Aperto CTRL D pra tirar aquela seleção e tecla V pra eu voltar na minha ferramenta de seleção. Vou apagar aqui essa camada daquele retângulo que eu criei só pra ter uma margem ali. E agora eu trago a nossa foto aqui pra dentro. Então, venho, seleciono a minha foto com a Carol, arrasto pra dentro. Inclusive, a minha primeira dica aqui pra vocês, deixa eu até jogar a foto lá pra baixo, pra vocês poderem ver. Quando forem escolher uma foto pra esse quadro, dêem prioridade pra fotos em que vocês estejam alinhados à direita. Ou à esquerda, né? Mas de preferência na direita. Porque nesse campo aqui da esquerda eu vou colocar várias informações. E aí, se sua foto estiver centralizada ou mais na esquerda, vai acabar ficando uma confusão ali de informação. Então, deixa a foto de um lado e as informações do outro, tá bom? Agora, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho da minha foto. Aperto CTRL T pra selecionar. E vou deixando ela aqui um pouquinho menor, porque ela vai ficar dentro dessa moldura. Acho que assim pode ser interessante. Deixa eu abaixar um pouquinho. Beleza. Ó, acho que assim tá legal. Dou um Enter aqui. E agora, o que que eu vou fazer? Ocultar toda essa parte que tá vazando aqui da minha moldura. Como eu faço isso? Através das máscaras. Já aprendemos aqui. Então, eu venho aqui no retângulo, clico em cima, ele já criou uma máscara branca. Agora, segurando CTRL, eu clico aqui na minha moldura. Ele vai selecionar tudo que tá aqui dentro. Só que o que eu quero apagar, está aqui fora. Então, como é que eu mudo isso? Eu aperto CTRL, SHIFT, I. E aí, ele vai inverter a seleção. Então, agora o que está selecionado é o que tá fora da minha moldura. Eu venho com o pincel na cor preta e começo a apagar tudinho que tá aqui em volta. Isso, isso, isso. Vamos apagando. Beleza. Feito isso, CTRL, D pra tirar a seleção. Tecla V pra voltar aqui na ferramenta de seleção. Tá vendo que a linha da minha foto ficou exatamente onde tinha aquela linha que eu cortei da minha moldura? Agora, eu quero deixar essa logo vazada. Então, eu vou apagando bem de levinho esse trecho aqui. Como farei isso, Vini? Eu volto ali pra minha máscara. Então, eu seleciono o pincel. Ele já está aqui no tamanho de 800. Eu consigo diminuir e aumentar o tamanho do meu pincel clicando no abrir colchetes pra diminuir e no fechar colchetes pra crescer, tá bom? Então, assim, vocês já conseguem aumentar e diminuir o tamanho do pincel. Aqui na opacidade, agora eu vou colocar 30%. Por que, Vini? Porque quando eu for passando o pincel, ele não vai esconder de uma vez. Ele vai esconder só um pouquinho, vai escurecendo bem de levinho. Então, eu vou fazendo isso daqui até eu conseguir que a logo fique totalmente vazada lá pro fundo da minha tela de pintura. Vai passando com tranquilidade, sem pressa. Aí, acho que tá ficando legal, hein? O objetivo é que a foto vá sumindo até mesclar com o fundo aqui do meu quadro, tá bom? Eu acho que assim tá interessante. Então, vou deixar dessa forma aqui por enquanto. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero trazer todas as informações que eu vou colocar aqui no canto esquerdo. Pra isso, deixa eu voltar aqui na nossa arte final. Quero que vocês percebam uma coisa. Eu vou pegar tudo que tá aqui. Deixa eu jogar lá pro outro lado só pra mostrar isso aqui na prática. Ó, peguei todas as informações lá da outra arte e joguei pra cá. O que nós podemos perceber aqui de cara? Que quando eu olho aqui, tá super escuro. Então, você consegue ler com tranquilidade. Dia dos namorados, Vini e Carol, a minha sinopse. Tá fácil de ler. Quando eu chego aqui, tá um pouco mais complicado. O dia já tá meio perdido, porque ele tá exatamente num ponto muito claro da foto. Enfim, tá mais complicado ler as informações aqui. Como eu faço pra melhorar isso? Eu posso voltar aqui na máscara e aquele pincel com 30% que eu passei aqui em cima. Eu posso deixar ele grandão e ir passando aqui, ó. Bem de leves. Pra eu poder escurecer um pouquinho essa área onde vai ter alguma coisa escrita, né. Então, ó, passo só um pouquinho. Acho que umas duas vezes é necessário. Já viu que deu uma diferença boa? Então, é isso. Esse é um recurso muito legal aqui. A gente continua com a foto inteirinha. Ela só tá um pouquinho mais escura do lado esquerdo. Mas é isso. Só pra vocês saberem. Não se preocupem que agora a gente vem exatamente pra essa parte. Vamos fazer ela do zero aqui. Deixa eu apagar o grupo. Vamos lá. Eu vou trazer pra cá, então, de primeira, o N do Netflix. Deixa eu chegar aqui pro lado dessa pasta. Trouxe aqui o N do Netflix. Vou deixar ele bem pequenininho. Jogar aqui no cantinho. Acho que assim tá bom. Qualquer coisa eu diminuo. E vou escrever dia dos namorados. Então, vem aqui na ferramenta de texto. Cliquei na minha tela de pintura. Vou escrever. Deixa eu colocar tudo em maiúsculo. Dia dos namorados. Vou selecionar tudo e escolher a cor branca. Aqui eu tô utilizando a tipografia Roboto. Que tá, inclusive, lá no link, na descrição, pra você fazer o download dela. Aqui eu vou deixar ele na opção Medium. E com o tamanho, 10. Vou abrir aqui do ladinho as partes aqui das propriedades do meu texto. E vou colocar um leve espaçamento aqui. Acho que eu vou colocar 100. 100 vai ficar legal. Vem aqui na minha ferramenta de seleção. Vou colocar ele aqui mais alinhadinho. Acho que eu vou diminuir um pouquinho mais esse N. Acho que assim ficou melhor. Deixa eu subir um pouquinho tudo. Beleza. E aí, além do N do Dia dos Namorados, eu vou trazer também pra essa linha as estrelas, né? Já dei aqui 5 estrelas pra esse super filme, essa super série aí que conta a vida desse casal super apaixonado, que é o Vini e a Karol. Então, ó. Já cheguei aqui com as minhas estrelinhas. Dei um Enter. Elas estão grandes, né? Pro texto. Acho que assim vai ficar legal. Beleza. Então, eu tenho o N, Dia dos Namorados e as estrelas. Agora eu vou trazer a minha logo aqui pra dentro. Lembrando que se você não tem uma logo, você pode escrever com uma outra tipografia, só pra ficar diferentão, o nome que você quiser. Seja um nome fictício ou o seu nome junto do seu parceiro. Tanto faz, tá? Coloquei aqui Vini e Karol. Vou deixar de maiorzão mesmo. Se eu quiser, eu posso trazer uma linha guia aqui pra alinhar, tá? Agora eu vou trazer a minha sinopse. E aí, um ponto interessante que eu quero que vocês observem, é que uma sinopse não pode ser muito grande. Então, escreva um texto bem resumidinho. Aproveita. Entra no Netflix. Vê como é que eles escrevem as sinopses das séries, dos filmes. E aí, tenta puxar algo a partir daí, tá? Sem contar algo muito importante. Você não quer entregar este presente com algum erro de português ou de digitação. Então, depois que escrever o texto, mostra pra uma, duas, três pessoas, pra eles verem se tá ok, se é isso mesmo, tá tudo certo. Pra depois você não se arrepender e ter que fazer de novo, tá? Então, eu vou dar um Ctrl C aqui no texto que eu já tinha escrito. Volto lá na minha arte. Selecionei a ferramenta de texto. Cliquei, Ctrl V. Beleza. Já tenho aqui meu texto. Vou só alinhar ele. Ó, lembrando que ele mostra aqui a linha rosa pra mostrar que tudo tá alinhadinho, né? Todos os elementos. Vou colocar aqui. Beleza. E agora os nossos botões, né? Deixa eu subir mais um pouquinho. Acho que assim tá legal. Nossos botões. Pra isso, eu volto aqui na minha pasta. Eu tirei um print da tela do Netflix, quando eu loguei lá na minha conta. E aí, eu trouxe pra cá pra eu ter uma referência de como é que funciona lá dentro, né? Então, aqui, dando um Enter, ó. A gente percebe... Deixa eu arrastar aqui pro lado. Ó, a gente percebe que tem o N do Netflix. Aqui tá escrito filme, porque está selecionado filme aqui em cima. Mas se tivesse série, estaria escrito série. E no nosso caso, está escrito dia dos namorados. Aí, aqui embaixo, vem a logo. Depois, vem a nossa sinopse. E aí, eu tenho o botão de assistir e mais informações. Então, o que que eu vou fazer? Primeira coisa, vou dar um Ctrl mais aqui pra me aproximar. Venho aqui na minha ferramenta de shapes, né? De formas. E vou criar aqui um retângulo. Criei o retângulo aqui por cima. Vou colocar 5 pixels de arredondamento dos cantos. Pra ficar um pouco mais parecido com esse arredondamento que tem aqui. E vou trocar a cor pra branco. Beleza. Agora, ó, deixa eu trazer ele aqui pra baixo. Percebam que eu tenho o mesmo retângulo do que esse daqui do assistir. E o que eu vou fazer agora? Com a tecla Alt apertada, eu clico neste retângulo e arrasto pro lado que ele vai criar uma cópia deste retângulo aqui. Olha só que beleza, né? Então, depois eu dou um Ctrl T. Segurando o Shift pra deformar a minha imagem, eu clico aqui nesse pontinho do meio. E arrasto até ficar do tamanho do outro. Dou um Enter. E pronto, agora eu tenho tanto o meu retângulo aqui do assistir, quanto o meu retângulo do Mais Informações. Aqui é bem livre, tá? Pode deixar do tamanho que vocês acharem mais conveniente. Deixa eu só deletar esta referência pra gente ficar com o box aqui apenas. Então, eu selecionei aqui os dois. Vou posicionar eles mais pro canto. Beleza. Eu vou selecionar aqui e vou dar uma crescidinha. Acho que assim tá interessante. Agora, eu vou trocar a cor desse daqui de Mais Informações. Então, eu seleciono aqui e vou pegar um cinza. Acho que tá maneiro assim, pra ficar mais parecido lá com a minha referência. Abro nossa pastinha novamente. Vou trazer agora o Play aqui pra dentro. Diminuo o tamanho dele. Tento encaixar aqui na minha arte. E agora, eu vou selecionar a ferramenta de texto e, em vez de escrever assistir, eu vou escrever comemorar. Agora, eu vou trocar aqui de regular pra bold. E vou trocar aqui também, vou adicionar um espaçamento de 50. Ferramenta de seleção. Arrasto aqui pra dentro. Vocês não estão conseguindo enxergar porque tá na cor branca, né? Então, vamos trazer ele pra cor preta. E aí, eu faço aqui o meu alinhamento. Selecionar os dois, chegar um pouquinho pro lado. Ó, acho que esses meus retângulos aqui podem ficar maiores, hein? Deixa eu ver qual que é o tamanho da fonte que tá aqui. 11. Acho que eu vou colocar 9. Vou diminuir um pouquinho esse. É, acho que ficou melhor. Só que aqui... Deixa eu diminuir de novo. Que ele não se decide o que ele quer. Não decide, não decide. Deixa eu pôr aqui o menor. Beleza, acho que assim tá maneiro. Eu posso ainda fazer esse alinhamento aqui depois, mas deixa eu continuar. Eu venho aqui em comemorar, dou um Ctrl J, arrasto ele aqui pro lado pra copiar o texto. E agora eu vou trocar esse comemorar por adicionar aos favoritos. E eu vou pintar ele todinho de branco, né? Porque o meu quadradinho aqui tá mais escuro. Feito isso, vou trazer agora o ícone daqui, que é um coraçãozinho. Ele tá aqui na cor branco, coração favoritos. Arrastei aqui pra dentro. Deixo ele menorzinho, encaixo ele aqui. Não, acho que ficou legal, hein? Uma forma da gente conseguir deixar tudo mais alinhadinho é o criar pequenos grupos. Então, por exemplo, aqui em cima de coração eu vou criar uma pastinha, um grupo, né? E vou colocar coração, mais favoritos. Seleciono a camada de coração, a minha camada de texto, né? De adicionar aos favoritos. Coloco eles dois juntos aqui. Agora, eu deixo essa pasta selecionada. Venho aqui no meu retângulo, seleciono ela também e mando alinhar pelo centro aqui. E aí pronto. Já tá bem certinho, bem alinhado. Vou fazer a mesma coisa agora com o meu comemorar. Criar um grupo. Vai ser play, mais comemorar. Ah, ficou tudo escrito de uma forma doida aqui. Não tem problema não. Selecionei os dois, joguei aqui pra dentro. E aí vou clicar aqui no retângulo deles e mandar alinhar também. Beleza, já ficou bem certinho. Agora vou dar um ctrl menos aqui pra gente observar a arte de longe. Tá bem legal. Uma das coisas que vocês podem adicionar também, Caso estejam com dificuldade de ler o que tá escrito aqui. É uma leve sombra. Você pode fazer isso tanto no Dia dos Namorados, quanto no seu texto aqui, quanto na sua logo. O que importa é a gente conseguir dar leitura pro nosso texto. Beleza. Feito isso agora, estamos chegando na reta final. O que eu acho que deixa super personalizado, super legal, é a gente acrescentar a opção de perfil. Quando a gente entra no Netflix, deixa eu voltar lá no meu print de referência. Eu consigo observar aqui em cima que eu tenho uma lupa. Deixa eu até tirar daqui, porque tá bem na minha carinha, né? Deixa eu crescer aqui, ó. Eu tenho uma lupa, eu tenho um sininho de notificação e eu tenho o meu avatar ali, né? Que eu escolhi pra me representar, pra representar o meu perfil. Então, eu vou recriar essa parte aqui. De que forma? Primeiro, eu vou arrastar os elementos aqui pra cima. Então, eu tenho... Cadê, cadê, cadê? O meu sino de notificação com o coraçãozinho. Arrasto ele aqui pra dentro. Deixa ele um pouquinho menor. Jogo pra cá. Deixa eu até subir a camada dele, pra ele não ficar atrás de nada. Beleza, tá lá. Agora eu volto na minha pasta, seleciono a lupa branca, arrasto pra dentro. Ela tá grandona também. Dou uma diminuidinha. Deixo aqui. E por fim, eu tenho aqui o Goube. Trago aqui pra dentro. Diminuo o tamanho dele. E jogo pra cá. Então, são essas três informações que eu vou colocar aqui na linha de cima, no topo, né? Que vai ser o meu perfil. Agora, deixa eu tirar a visualização deles. Onde eu vou encaixar isso, Vini? Voltando aqui na opção View. Show. E Guides. Eu volto aqui em todas as minhas linhas guias. Vou dar um Ctrl mais, pra me aproximar aqui deste cantinho. Eu vou acrescentar mais duas linhas guias. Uma aqui em 0.6. E outra aqui em 1.6. Beleza. Eu vou colocar tudo dentro dessas duas linhas aqui. Beleza? Então, primeiro, eu vou ativar aqui meu sininho de notificação. Aliás, deixa eu começar pelo meu avatar, né? Que é o Goube aqui. Vou chegar aqui no cantinho. Deixar ele entre essas duas linhas. Beleza. Agora, eu venho aqui no meu sino de notificação. Tive uma notificação romântica aqui, hein? Que tem um filme incrível estreando, chama Vini Carol. Coloco ele mais pra cá. Ele é menor do que o meu avatar, né? Então, tem que levar isso em consideração. Mas, coloque ele do tamanho que você achar maneiro. Coloquei ele aqui. Agora, eu ativo a minha lupa branca. Tento deixá-la proporcional ao sino. Então, eu venho aqui. Dá uma diminuidinha. Legal. Jogo aqui pro lado. Beleza. Então, eu tenho a minha lupa, o meu sino de notificação e o Goube. E aí, você fala pra mim, Vini, mas eu queria colocar um outro avatar aqui. Uma outra imagem. Como eu posso fazer isso? Vamos fazer isso agora. Deixa eu só tirar aqui a opção das linhas guias de novo. Pra você poder ver melhor. Eu posso criar um retângulo aqui. Mais ou menos do tamanho aqui do meu Goube. E aí, vou deixar ele aqui primeiro com a cor de preenchimento vermelha, tá? Ah, o que mais que eu vou fazer aqui? Eu vou arredondar um pouquinho os cantos. Vou colocar quatro pixels. Só pra ficar um pouquinho arredondado. Vou subir ele aqui pra cima da minha imagem. Então, agora eu tenho aqui o meu retângulo. Onde eu vou colocar a minha foto. Venho aqui na minha pasta novamente. Pego o meu wallpaper aqui do Pikachu. Arrasto pra dentro. E aí, já veio gigantesco, né? Deixa eu dar um control menos aqui. Diminui o tamanho dele. Diminui o tamanho. Levo ele lá pro outro lado. Control mais agora. Beleza, eu cheguei com o meu Pikachu aqui. Acho que esse tamanho aqui tá interessante. O que que eu vou fazer? Embaixo dele tem o meu retângulo. Então, eu clico na camada do Pikachu. Botão direito. Veio em Create Clipping Mask. Cliquei aqui. Pronto. Meu Pikachu já está dentro do retângulo. Eu posso clicar nele, ó. E movimentar ele aqui pra selecionar qual é o trechinho dele que eu quero que apareça mais. Vou deixar assim. E agora eu tenho um avatar personalizado. Então, agora temos aqui a nossa arte pronta. Feitinha, bonitinha. E o que que eu preciso fazer agora? Exportar esse documento pra poder mandar pro lugar onde eu vou revelar essa foto. No meu caso, eu vou revelar uma foto num papel fosco. E aí, no vídeo do Spotify, a gente falou um pouquinho sobre as medidas, né? Que se eu não colocar as medidas certinho, pode vir com uma borda branca a minha foto. E aqui eu fiz de propósito, deixei no tamanho 30x20, porque se eu mandasse assim pra loja, ele viria com essa borda branca. Vini, como assim? Como ficaria com a borda branca? Eu venho aqui em Image, Canvas Size. Seleciono ele e vou colocar aqui 30,48x20,3. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Dou um OK. Viria assim a foto que eu vou revelar. Só que eu não quero que ela fique dessa forma. Eu quero que vá o fundo preto até o fim. Então, se eu não fiz isso lá no início do meu documento, eu posso fazer isso agora. De que forma? Eu venho aqui no meu Background, clico duas vezes pra tirar o cadeadinho. Eu posso dar um Ctrl T e crescer aqui o tamanho do meu fundo. Que aí eu já vou preencher ele na cor preta. Tudo bem? Só que percebam uma coisa. Quando eu fiz a máscara aqui na minha foto, eu apaguei até uma parte, ó. Mas agora que eu cresci o tamanho da minha tela de pintura, voltou a aparecer aqui um pedacinho da minha foto. O que eu preciso fazer? Clico na máscara da minha foto. Deixa eu dar um Ctrl menos aqui. Seleciono o meu pincel. Vou deixar ele em 100%. Cor preta. Eu venho aqui embaixo, ó. Deixa eu diminuir o tamanho aqui. E pinto novamente pra ele poder apagar o que ficou sobrando. Então, eu venho aqui com tranquilidade, sem pressa, pra fazer bem direitinho. E aí vai apagando. Agora, pra salvar, é bem fácil. Eu venho aqui na opção File, Save As. Vou salvar uma versão em Photoshop, que pode ser Quadro, Netflix, 30x20. Só pra eu ter aqui. Salvei, beleza. Legal que você tenha essa versão editada. Agora, eu volto aqui em File, Save As. Vou escolher a opção JPEG. E aí, salvo novamente. Na hora que eu clicar em salvar, ele já vai me dar a opção da qualidade que eu quero. E aí, ó. Mantenha ele na melhor qualidade possível, tá? Não mexe nisso, porque a gente quer o nosso arquivo com a qualidade top. Dou um OK aqui. Beleza, já tenho o meu arquivo salvo. E tá pronta a nossa arte. Agora, é só colocar no pendrive. Ou enviar por e-mail pra loja, onde eu vou revelar essa foto aqui. Passar lá, buscar e mostrar pra vocês como que ficou a nossa foto revelada. Galera, galera, galera. Galera, se liga só. Acabei de buscar a nossa foto. Vamos ver como é que ficou, hein? Caraca! Olha isso! Muito legal! E eu vou dar real pra vocês. Fazendo papel fosco, faz toda a diferença. Ele tem uma textura especial, o brilho dele é diferente. Então, ó. O resultado ficou muito legal. Agora é só eu colocar ele na moldura e o meu presente está pronto. Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Se você fizer esse presente, não esqueça de tirar uma foto e me marcar lá no Instagram pra eu poder republicar e conferir como é que ficou a sua arte. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. Ativa o sininho pra você receber notificação toda vez que eu postar um conteúdo por aqui. E deixa um like no vídeo que você ajuda demais o canal a crescer. No mais, nos vemos no próximo vídeo. Falou!